Quer ganhar muitos likes nas redes sociais? Quer fazer o maior sucesso? Vem com o Tio Fera que eu vou te dar algumas dicas de como se destacar nas redes sociais. Ajeitar o cabelo é uma, por exemplo. Vem com o Tio Fera. Antes de mais nada, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, ajuda o canal do Tio Fera a crescer. O segredo do sucesso é você ser autêntico. As pessoas se aproximam de pessoas que são verdadeiras. Porque existe uma coisa chamada identificação. As pessoas precisam se identificar com você. Com aquilo que você posta. Com o que você fala. Com a forma como você se expressa. Não adianta forçar algo que não seja você. Que não seja natural. Por exemplo, eu não sou muito da comédia. Então não adiantaria eu ficar fazendo um vídeo aqui, contando piadinha. Tentando fazer as pessoas rir. Porque não soaria natural. Ficaria muito artificial. Muito falso. Muito fake. Então, eu tenho que falar da minha forma. Do meu jeito. Porque isso vai atrair pessoas que se identificam comigo. Isso é fato. O segredo do sucesso também é você perseverar. Não desistir porque encontrou um empecilho. Ou porque ouviu um não na vida. Temos que simplesmente ir em frente. Correr atrás dos seus sonhos. Como diz a história. Não podemos ficar à mercê apenas do que os outros querem que nós façamos. Não podemos ficar à mercê de números. De coisas assim. Pensando. Nossa, não vou conseguir. Porque o vídeo não teve muita visualização. Ou porque eu não tive muitos likes nas fotos. Isso não existe. Números não definem sucesso. Sucesso tem a ver com a paz interior. Com a felicidade. Depois de feito um trabalho. Está entendendo? Quando você faz um trabalho bacana. E você fica feliz pelo que você fez. Quando você posta um vídeo. E você consegue assistir depois. E dizer gostei do que eu fiz. Achei legal. Quando você posta uma foto e achou bonita. Tem que começar em você. Se nem você gostar. De que adianta? Como é que as pessoas vão gostar? Outra questão. Qualidade. As coisas que você posta. Tem que ter uma certa qualidade. As fotos. Elas tem que ter uma certa qualidade. E qualidade não está relacionada. A câmera boa. Qualidade está relacionada. A luz. A uma câmera razoável. A uma câmera bacana. Entre outras coisas. A qualidade tem a ver também. Com a edição que você faz. Se você mexe muito. Fica parecendo um fantasma. Perde as expressões do roxo. Por exemplo. Esses traços que eu tenho aqui. São meus. Eu não vou ficar liso. Daquela coisa artificial demais. Porque isso fica estranho. Tem pessoas que parecem que botou a cara no plástico. Aí fica parecendo um avatar. Sei lá o que. Isso não rola. Você tem que procurar também maneirar. Nos filtros. Nas edições. Para que a foto ao invés de ficar bonita. Não fique toda detonada. E aí você tem que pensar também na questão assim. Sucesso tem a ver com você realizar os seus sonhos. Fazer aquilo que você realmente gosta. Fazer aquilo que você realmente tem prazer. As coisas tem que ser feitas com prazer. Porque se não. Não adianta fazer. Eu procuro fazer sempre tudo com o maior prazer. Se vai ter like. Se vai ter visualização. Aí não é mais comigo. Depois que você lança na internet. Já foi. Bem galera. O vídeo é esse. Não há muito segredo para o sucesso. Nem você também precisa ser perfeito. Ou bonito. Ou bonita. Porque a beleza na verdade todos nós temos. A questão é que algumas pessoas conseguem enxergar. Outras não. O importante é você conseguir enxergar esta beleza que você tem. E você dar o passo a frente. Corra atrás dos seus sonhos. Não desista. Porque o sucesso vem. Ele é consequência. Beijo do tio fera galera. Fui. E você também precisa ser perfeito. E você também precisa ser perfeito. E você também precisa ser perfeito. E você também precisa ser perfeito.